Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é DBGames, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez aqui pessoal, de especial de 40 inscritos, gente. Chegamos a meta de 45, né? Mas eu vou colocar aí no vídeo como se fosse 40, então estamos aqui trazendo pra vocês pessoal, Dragon Ball Z Shin Budokai 2, de novo aqui no canal. Como eu já tinha trazido uma vez, não foi? Já foi um mês atrás, e deixa eu sair daqui porque eu demorei demais pra clicar. Então vocês já viram aí, né? Shin Budokai 2 pessoal, então baixe o máximo possível no seu emulador que você tiver, ou no seu celular Android, ou pelo Quacharede, que é um vídeo muito bom. Então nós vamos fazer aqui, deixa eu continuar aqui o jogo, certo? Então, fiz algumas missões, vou mostrar pra vocês quem eu liberei. Deixa eu passar aqui no normal, que é o tempo, e pronto. Eu tenho tempo mesmo pra quando eu não cair, pessoal, já tem o Goku aqui, já tem o Gohan, e todos estão personagens certos, todos. Personagens certos, Gohan, Kutu tá certo, Vegeta tá certo, Trunks tá certo, aqui tem o Trunks, né, mas eu tinha liberado o Super Saiyajin, mas não sei onde ele preparar. O céu, também não sei onde ele preparar, acho que eu não comecei o Load Games, né, mas deixa, então pessoal, a transformação do Trunks eu ainda não salvei, então, vamos lá pro luelo normal mesmo, né, sem transformação mesmo. Então, deixa eu vir na missão mesmo, é a missão, é a missão, é a melhor missão, vai, é a missão. É pessoal, eu não voltei o Load Games, então, deixa eu voltar lá, pra ver se eu consigo, vou tá aqui, pra ver se alguma coisa tá salva, né. Eu sei lá, eu vou ter que começar aqui de novo, galera. Esse áudio de 4 inscritos, que ficou lá, nessa. Aqui é o Load Games. Será que eu vou salvar, velho? Nossa, a última vez que eu saí, é muito, né, galera. Vamos ver agora. Tem alguma coisa, então, eu vou dar um teste aqui. Não, não liberei, cara, não salvei, não. E esse salvar? Então, vamos fazer a missão aí. Então, vamos partir aí pra primeira missão. É legal essa coisa aqui, se eu tenho que... Aperta esse botãozinho aqui, pra que ele se mexe. Muito legal, vamos lá. Aqui, vamos lá. Primeira parte, então, vamos pro Start, né, só. Então, eu vou nessa. Vamos pro Leste, blá, 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 blá. Se quiser, você aperce o Start, se quiser tirar. Aí você vai ter que começar contra o Daburá. Trex contra o Daburá, então, eu sei. Eu não sei que é tão frustrado. Vamos nessa aqui, escolher uma parte boa. Mas, tem que ir mais. Só que já tá aqui, Daburá, um Neste. Esse aqui, eu... Eu cheguei, é... 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 Agora, eu cheguei, eu não quero saber. Eu cheguei, é... Transformação... Eu cheguei, é... Eu cheguei, é... Boa. Depois eu vou transformar aqui... É... Esse aqui. E a Tati, do outro lado. E o do... Eu cheguei, é... A Tati, que é de... Poder mesmo, vamos botar aqui. Então, pronto. Tá certo. Tem 4 segundos. Tá certo. Tá certo. Aí, aperta a X. Vamos nessa. Então, olha aí, ó. Já começou, pessoal. Vamos nessa. Tá me curtir sem rápido. Não pode perder tempo. Não pode deixar na sua frente. Vamos nessa. Agora tá bem ali. Indo pra cidade. Tem alguns... Alguns segundos. Compartir pra missão aqui. Clicar. Pronto. Antes que existisse a cidade. Pronto. Cheguei antes que existisse a cidade. Fum. Uma boa meta. Aí já vai começar a lutar. Vamos nessa, pessoal. Pra luta. Tô aqui. Tô ali. 55 segundos. Tá meio lento, mas... Não vai ficar muito lento se você tiver um emulador. Porque o Android é muito fraco, mas... Nem assim dá pra jogar um pouco. Vamos nessa. Se eu usar o fone, fica mais rápido. Mas eu não tô usando o fone não. Ó. Já tô ganhando, gente. Já tá fácil, hein? Ah. Vamos baixar um pouquinho aqui pra ver se vai mais rápido. Caralho. Tô ganhando, né? Vai. Pra cima deles, Trex. Pra cima deles. Pera aí. Vai. Pra cima deles, Trex. Boa. Pra cima deles. Ganhei. Então, já ganhei a primeira aqui. 31 segundos. Eu acho que não foi tão pontuativo assim, né? Então, vamos então. É. Tô sem o fone. Então... Vamos ver aqui. Apertando X. Valeu. Aperta aqui. Nossa, eu perdi tempo. Tá. Nossa, ganhei um chute. Eu acho que eu ganhei. Eu passei um chute. Passei. Passei a primeira missão. Não. Perdi. Perdi, cara. Que droga. Não. Missão completada, né? Ganhei. Se ele falou You lose, eu pensava que eu perdi. Ele falou com o Daburá, né? Boa. Vamos lá. Quero liberar a transformação do Trex do futuro. Pra já poder juntar com o Super Saiadinho lá no coisa. Salvar. Pronto. Vamos ver essa next shaft. É aqui que ele vai se transformar. Vamos ver se ele vai se transformar agora. É. Pula, pula, pula. Mais rápido que você pular. Não quero ver se ele vai se transformar ou não. Start. Isso aí. Só vou dar uma olhadinha lá fora. Pra ficar assim. Pra ficar rapidinho. Porque tem vez que eu faço isso. Essa missão e ele já tá transformado com o Super Saiadinho. E eu liberei a transformação do Céu também. O Céu também. Perdi a transformação do Céu também. Eu perdi a transformação do Céu também. Só vou dar um teste aqui. Pegar a gente e volta a dificuldade. Olha aí pessoal. Pegou. Efecto. Aqui já tá a transformação dele. É. Vamos lá. Começar o teste aqui. Vamos só botar aqui no normal. Eu gosto da dificuldade no normal. Vamos nessa. Vamos lá. Vou deixar o teste aqui na máquina. Vamos lá para o sem número. Um round só. Não tem necessidade pra cantos. Pronto. Eu vou lutar já com Trunks transformada. Deixa eu ver ó. o Céu ainda vou liberar né. Então já vamos clicar em X Vamos ver com que eu vou lutar contra o Freezer Vai ser muito fácil Strength Já voltou o Freezer no instante Tá tão lento que eu não aguento mais Só vou dar uma paradinha aqui Pra ver se consigo agitar esse problema Pessoal, botei o fone aqui Mas não ficou tão bom assim Então vou abaixar um pouco Não ficou tão bom assim Quando eu começo a fazer o vídeo, ele começa a ficar ruim Mas deixa só pra explicar Porque eu tô gravando Aí ele fica assim mesmo É, eu percebi Então vamos nessa A outra aí Não perdi vida não Não perdi vida não Nossa cara, eu queria tirar um perfecto Mas deixa Vou me transformar Ximeu ki Ximeu ki Ximeu ki Pera aí Não é assim não Tá bugando Tá bugando Vamos jogar assim Vai Tira Tá bugando Tem que chegar no número 4 Vamos nessa Só tá muito lento Cara Tá do vídeo Mas pessoal Isso é só porque tá gravando Você não precisa se preocupar Não é o jogo Não é nem o celular Nenhuma coisa É só Por causa do gravador Aí é assim mesmo Mas é normal Quando a gente tá gravando Hoje a pessoa Olha Pra matar o cara Vamos ver Nem que me transforma Vê se na próxima eu tenho Nossa gente Vamos ver Corilhinho Comece A chance Deixei o ki Batendo nele Também Só clicar No quadrado Segura no lado E Não Não é muito Não é Não é Não quero me transformar Cara Ai Essa doiu Eu quero Bate Bate Isso Errou Errou de perto Galera Ele errou Não Não posso me transformar Será Acho que eu não Tenho Minha De transformação Olha Ele queria Dar o Tio Que Minha Cara Me Que Ah Peguei Não Não Deixe o strength Tem futuro Não Cara Mesmo Se fosse Com uma Espada Esse strength É impossível Tome Tome Nossa Não consigo Me transformar Gente Não consigo Tome É Perdi energia Mas deixe Ai Ai Não Não deixe ele Ganhar Nossa Não consigo Me transformar É Para baixo E bola Estou fazendo Certo Vai Acima Deixe Deixa Para lá Deixe A transformação Quero Transformar Transforma Tio Nossa Não dei o Tempo Deixe Vou botar Um pouquinho Para acabar Por mim Mas Tava Tendo Me transformar Mas deixa Vamos acabar Loco Por mim Vamos ver Se o próximo Atversário Vai deixar Eu Me transformar Pelo menos Vamos nessa Vamos pro próximo Número 18 Gente Acho Que tem mais calma Eu acho Que não Logo Eu acho Que inimiga Dele Mas no Dragon Ball Super Eles são amigos Né Gente Bate 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 Boa O que está acontecendo Que eu não tenho que me aproximar Vai Segura Eu tô junto Não consigo Tome Isso Nossa Ela se defendeu Com a bola Caraca Ela sabe Dar o que Ninguém é exame Não Comigo Ninguém é exame Não Sinto muito Comigo Ninguém é exame Não Cara Não Não Enxer o que Aproveita que ela está se distraindo Enxer o que Enxer o que Ai caraca Tá demorando muito Vai Segura Nossa Ela desviou Na cagada Tá tão Lenta Que eu também Tá ficando lenta Vamos acabar logo com essa luta Né Vamos acabar logo Boa Tá lento Mas dá certo Né Já tá Que tá dando certo Tá tão lento Que eu não aguento De jogar Vamos lá Chegar mais perto da tela E Tome Nossa Ela se blindou Como que posso fazer isso Nossa Agora sim Tome Não posso deixar ela Imitar a vida dela Isso Boa Só Tocando Se der Que ela não quer Chegar perto Boa Deixa eu no vermelho Cara Aproveita Bate Bate Nossa Ela deu um Contrapé Ai 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 Ele tá ficando Com o leite Que eu não consigo Vai Vai Acabei Chega Soeira Essa batalha E pessoal Vou fazendo isso De especial De 40 inscritos Pra vocês De Dragon Ball Se vocês quiserem Esse Dragon Ball Baixe o máximo possível Gente É espetacular Não se preocupem Só porque ele ficou lento Não foi por causa Do jogo Foi por causa Da gravação Que eu tô usando Que é Isso aqui que eu tô girando Agora é o Mobizen Isso aqui deixa lento Mas se você parar De gravar Isso vai pegar Perfeitamente Então pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Like Que ainda vai ter Muito mais Chegamos a 50 inscritos Vou ver se eu consigo fazer 10 afins com meus amigos Convidei até Meu amigo JuanGame007 Então se inscreve lá No canal dele JuanGame007 Pra ajudar bastante Ele tem 8 inscritos Então Falou galera Valeu e fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau